Olha, não entendo o que eu vou falar no início desse vídeo como uma crítica inicial, mas no final das contas ela pode ser uma crítica inicial mesmo e é isso, e tem que aceitar a paciência. Cadê meu caderninho que eu preciso desenhar pra pensar melhor, mano? Eu vou desenhando ao longo do vídeo e eu vou pensando melhor. Para pra pensar na escalação que entrou em campo contra o Botafogo. E que foi basicamente a mesma escalação que entrou em campo contra o Galo. Bento Madson, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Fernando. Eric Christian, Hugo Moura. Canóbio, contra o Botafogo entrou o Coelho, contra o Galo era o Pablo. Contra os dois, o ataque final, o atacante era o Vitor Roque. E por que eu tô falando dessas escalações, sendo que o vídeo é sobre o Terence? Se a gente pudesse definir, separar ali em blocos, né? Pensa que é uma tier list. Talento, capacidade competitiva. Talento, capacidade competitiva. Talento, capacidade competitiva. Eu acho que o nosso time, ele teria quase nenhum no talento. Na caixinha do talento. Dos times que entraram em campo contra o Galo e contra o Botafogo, eu acho que um talento entra Vitor Roque. Porque o Vitor Roque, ele é muito competitivo e ele é muito talentoso. E entra o Christian. Eu acho que é esses dois. O resto, tá jogando porque tem muita capacidade competitiva. E eu não acho que esteja errado não, tá? Eu não acho que esteja errado não. Eu acho que o Atlético, ele precisa de muita capacidade competitiva. A maneira do Atlético bater de frente com o Galo ou bater de frente com o Botafogo é competindo muito. Já que os outros times são melhores treinados, tem mais qualidade. Então, eu acho que, assim, a ideia central, ela é boa. Ela faz sentido. Mas, assim como, basicamente, tudo que o Atlético faz, ela parece muito desequilibrada. Eu acho que hoje, se tem uma palavra pra definir o trabalho do Paulo Turra, é desequilíbrio. Desequilíbrio pra defender, desequilíbrio pra atacar e desequilíbrio pra escalar. Porque você pode ser competitivo, você pode ser competitivo, você pode ser competitivo. Mas vai chegar um momento que você vai precisar do talento. E parece que, assim, contra o Galo, a gente até conseguiu fazer um gol. E foi um gol que dá pra dizer que foi no talento de alguns jogadores. A inversão do Coelho foi uma bela inversão. O passe do Canóbio, a chegada no Cristian e a finalização do Alex. Então, a gente precisou contar com o talento de vários nomes ali. Mas contra o Botafogo, fez falta, cara. Fez falta, a gente passava do meio campo. E parecia um grande vazio de jogo, porque, na teoria, era um grande vazio de 10. E eu acho que isso tudo, de alguma forma, também pode ser dito como um grande vazio de talento. Porque, para pensar as outras equipes do futebol brasileiro. Cara, o Palmeiras, tentar encaixar nessa questão do talento. Pô, você tem um Dudu que é talentoso, você tem um Arthur que é talentoso, você tem um Veiga que é talentoso. Pô, só esses três falam por si pra caralho. Aí você pode ter um Rony mais competitivo, um Zé Rafael mais competitivo, um Piqueireis mais competitivo, um Marcos Rocha mais competitivo. Mas a sua cota de talento, ela tá ali. O Flamengo, então, porra, não precisa nem falar. O Galo, o Hulk no talento, Paulinho no talento, Zaratio, Iohan, Popavon. Então, assim, eu acho que o Atlético precisa se defender melhor. Se eu pudesse falar uma demanda, é que eu acho que o Atlético precisa se defender melhor, primeiro de tudo. Mas eu acho que o Atlético precisa equilibrar essas caixinhas. O Atlético precisa equilibrar essas caixinhas. E eu acho que é uma dificuldade de se escalar o Terence. Eu entendo a dificuldade de se escalar o Terence. Porque o Terence é muito talentoso e, ao mesmo tempo, o Terence é pouco competitivo. Então, a gente tá falando de um jogador que, de certa maneira, ele também é desequilibrado. Mas, a partir do momento que você tem o seu time repondo essa dose competitiva, você não precisa ter os 11 ali, competindo, 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 sem talento. O Terence é a dose de talento que o Atlético precisa. O Terence é a dose de talento que o Atlético precisa pra encontrar uma bola, pra segurar uma jogada, pra fazer uma jogada que os outros não consigam marcar, os adversários não consigam marcar. Eu tava acabando de ver, cara. O gol, ano passado, do Vitor Roque contra o Estudiantes, não sei quem lembra, é um gol completamente baseado no talento do Terence, gente. É um gol completamente baseado na capacidade do Terence de limpar um, limpar o outro, dar um corte pra cá, dar um corte pra lá. Isso sem falar do gol contra o Palmeiras. Então, assim, a gente já tem os indícios, a gente já tem os sinais. Quando o talento do Terence aparece, desequilíbrio. Ah, mas ele não corre, irmão? Cara, quando você tem um cara de um nível muito alto, outro dia vieram comparar... Outro dia vieram comparar Canobi com o Terence, né? Ah, mas quando o Canobi tava mal, você falava pra ele ir pro banco. Cara, tu jura que tu quer comparar, meu velho? Não tem como, tá ligado? E assim, a gente precisa do Canobi. O Canobi tem jogado muito bem e a gente precisa do Canobi, a gente precisa do Eric, a gente precisa do... Sei lá quem. Mas a gente precisa do Terence também. Ainda mais quando a gente não tem o Fernandinho, porque o Fernandinho é outra peça que a gente pode botar ali na cota talento. Mas enquanto a gente não tem o Fernandinho, fica um vazio ainda maior não ter o Terence. E assim, é um atlético que até faz uns golzinhos e tal, quanto o Bragantino não fez. Quanto o Bragantino não fez gol. Quanto o Botafogo não fez gol. Então assim, essa conta tá começando a chegar. É um ataque que tá começando a falhar também. Era um ataque que vinha tendo uma média melhor. Então assim, eu repito, eu entendo os pontos contra o Terence, o Terence realmente não vivia a sua melhor face. Mas eu vou continuar fazendo vídeos, eu vou continuar cobrando, eu vou continuar chamando atenção, até onde achar necessário, porque não é fácil você ter um jogador que nem o Terence. Não existem, porra, 30 Terence no Campeonato Brasileiro. Não existem 20 Terence no Campeonato Brasileiro. Sabe? Terence com certeza ali tá entre os 5 melhores meios do Campeonato Brasileiro. Com a bola no pé, sem a bola no pé, faz falta, faz diferença. Mas assim, o talento dele, querendo ou não, permite ele dar uma carteirada. O talento dele, querendo ou não, permite ele, é, ser titular, mesmo quando ele não entrega tanto sem bola, ou mesmo quando ele não vive o melhor momento. A realidade é essa. A realidade é essa. O que manda a gente ter os meios mais talentosos do futebol brasileiro? É que nem esse cara aqui, velho. Quem acompanha a NBA sabe. É, o James Harden, porra, nem sempre tava no seu melhor momento essa temporada pelo Philadelphia, foi mais cheio que tá lá na enquadra, pô. Faz diferença, orienta, facilita o time se estruturar pra atacar. E mesmo que você esteja certo, e mesmo que você esteja certo, tá? Eu não tenho problema de, de admitir quando eu, se eu entender que eu tô errado, não. Mas, assim, caso você esteja certo, e realmente o Terence, é, tenha que ficar no banco, a gente só vai saber quando você escalar. A gente só vai saber quando você escalar. E assim, de preferência escalar o Terence no meio. Porque até agora na temporada, a gente tá porrada, fala que o Terence não tá na sua posição ideal, blá blá blá, blá 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 blá, mas é um Terence que também não tava ali, pô, jogando onde ele gosta. Atrás do, do centroavante, encostando como segundo atacante. Então, assim, eu ainda tenho muita esperança no Terence, eu ainda tenho muita esperança no Terence, e, e se quiser botar ele de ponta contra o Botafogo, não tem problema não, porque eu vou trazer uma odd aqui pra vocês, que eu achei muito interessante, que é o seguinte, Marçal não joga, tá? Marçal, que é um dos líderes, o capitão desse time do Botafogo, não joga, vai entrar o jovem Hugo, já entrou na Copa do Brasil, e o Hugo é um cara que até ataca bem, não defende também, eu não acho impossível o Hugo tomar um cartão amarelo, então se o Hugo tomar um cartão amarelo, a KTOT paga 2.25 o dinheiro que você investiu, ou seja, botou 10 lá, você ganha, pô, você multiplica o seu dinheiro pra 22,50, eu acho uma odd muito boa, eu acho uma odd muito boa, acho uma boa oportunidade, ainda mais com, sei lá, um sonho de ter o Terence jogando no time titular, Canobio caindo por ali, os avanços de Kelvin e Madison, acho que a gente pode concentrar bastante perigo por esse lado direito, e o Hugo tem alguns problemas, lembra sempre de usar o nosso código 3 pontos lá na KTOT, pro sueco, que é o nosso patrão, o nosso papai, entender que tá valendo a pena, entender que tá valendo a pena, contar com a gente, pô, dá essa moral, dá essa força, beleza? Conto com vocês, KTO é o melhor set de apostas do Brasil, e eu tô encerrando mais um conteúdo aqui no canal 3 pontos, lembrando lá, pra 3 horas, a gente tá abrindo live, valeu? Tamo junto, é nóis!